A programação foi intensa e reuniu presidentes dos sindicatos da indústria em Goiás. A gente usa esse momento comemorando a Semana do Meio Ambiente e alinhando as nossas políticas da indústria com relação ao meio ambiente. A diminuição do resíduo, do resíduo sólido, do resíduo gerado pelas indústrias, porque isso gera economicidade e isso evita que alguns resíduos da indústria e mesmo da sociedade sejam dispostos de maneira inadequada. A gente entende o seguinte, que para a gente poder usar os recursos naturais, a gente tem que preservá-los, então é usar com sabedoria. Atividades voltadas para a preservação do meio ambiente, incentivando os cuidados com a limpeza da cidade. Nós mandamos aí grandes lixeiras para os diversos tipos de lixo, uma coleta seletiva, exatamente para ajudar a manter a limpeza desses quase um milhão de pessoas que passarão aqui nessa temporada. Então, o Aranã realmente vem se consolidando cada vez mais como uma cidade turística. Por isso, a importância também de haver treinamento, tanto por parte do SESI, do SENAI, como do SENAC, para que possa se fazer com que os caixões, os camarinhos, quem trabalha nos hotéis, os parqueiros, todos atendam bem esse turista que vem voltando e vem aumentando a sua permanência aqui. Vice-presidente da Federação das Indústrias de Goiás, André Rocha destaca a importância das reuniões e atividades que movimentaram a Semana do Meio Ambiente. O Brasil, que ainda não é um país rico, é um país que é caro e é um país com muita desigualdade, ainda desperdiça muita energia, ainda desperdiça muita água e um país que preserva tão bem quanto o Brasil, peca muito nisso e dá mal exemplos. Cabe às federações, às instituições, conscientizar os seus trabalhadores, os seus colaboradores e a sociedade, de uma maneira geral, a um uso mais racional, mais eficiente e sustentável de todos os seus recursos. Os desafios para a sustentabilidade no setor produtivo também estiveram em pauta. A evolução tecnológica hoje é muito rápida e a gente tem que acompanhar isso. Antigamente você tinha que ter um grande espaço físico para tratar os seus dejetos. Hoje, com tecnologia, o espaço físico já é bem menor para tratar os dejetos, ou seja, unir a sustentabilidade, tecnologia e a produtividade. Então, eu vejo o evento, a Semana do Meio Ambiente, como muito positiva para o setor industrial. Porque além de nós tratarmos de assuntos de sustentabilidade, nós falamos também de pessoas, porque atrás de uma máquina tem um ser humano. E esse ser humano tem que estar se evoluindo. Esse ser humano tem que ser colaborativo, esse ser humano tem que ser flexível, porque é dessa forma que a gente vai conseguir sustentabilidade, um processo evolutivo. Para o superintendente do IEL, é preciso incorporar cada vez mais alunos no ambiente industrial, sem deixar de lado, claro, a conscientização ambiental. A família também tem que ser envolvida, né? Porque assim, a cabeça do jovem, a cabeça da família é bem diferente. Então, assim, como que se forma um jovem como esse? Nessas habilidades do futuro, que envolvem muita informática, internet das coisas, né? Aprendizado de máquina, Martini Nerni. Então, assim, essa formação do encantamento do jovem pela indústria, eu acho que a própria estrutura da indústria atual, como ela funciona, como ela está, como ela acontece na prática, já é um encantamento que o jovem precisa. É um encantamento que o jovem precisa.